A nova temporada. Bom, então vamos lá. Na última parte a gente tinha pegado a região de Estimul de Lústria, né? Destruímos a facção de Skag aqui. E agora eu vou segurar o Belenar aqui um pouco para... Contra as rebeliões, que se ele sair daqui vai ter rebelião. E vou mandando a Mirana lá para a Bretonha para a gente retomar nossas colônias. Então vem para cá, Mirana. Por que você quer passar tanto para o turbilhão, velho? Não passem, não, velho. Vontade para perder a unidade S. Torre Branca de Hoef, seu marco é 6 mil para fazer. Seria muito bom. Mano, é muito mago, velho. Nem cabe aqui para mostrar a todo mundo. Isso é louco. Ah, sim. Esse aí eu consegui ver, que isso aí é bem no começo. Esse foi engraçado, velho. Tex vindo cheio de vontade. A gente não jogou ele para o alto, acho que sem querer, imagino. Sem querer, acertou. Vem o Valkyron passando para cá. Show de bola. Isso daqui da Embaixada é o que não compensa fazer aqui. Dá para fazer aqui nos portões caídos, já que eu não pretendo recrutar nada aqui. A gente faz essa província de dinheiro também, né? Melhor. Ok. Não, é só passar o turno até a gente chegar lá. Acho que dá para... Deixa eu ver. Eu poderia tentar causar uma discorda entre as facsias bretonianas até a gente chegar lá. Com o Valkyron está quarto A. Aqui, teoricamente, eles quebram a vassalagem se tiver relação ruim, então... Vamos tentar. E atrapalhando aí. Se eu tiro e mudar essa infantaria dele ali, o exército dele ali está top, mas por enquanto está feio. E atrapalhando aí, se você quiser virar uma vassala assim, né? Ô, louco, bicho. Ha! Mais um. Falta só o Tyrion. Ah, eu joguei final. Assim, as que do Void aprendi ali durante a partida, né? As que eu não sabia. Eu aprendi como é que funciona o teleporte ali do Void quando eu sabia como é que funcionava. Mas o time ali estava difícil, velho. Não tinha o que fazer. Pô, dei maior early game bonito para os caras. Feito para ganhar. Aí começaram a se matar, como sempre. E não tem o que fazer, velho. Sou apenas o suporte. Tira o meu vassala agora. Todo mundo deve vassalos, mano. Reino dos Elfos. Só falta a Kraser. Nice. Todo mundo deve vassalos. Nossa, minha reina explodiu, velho. Caralho, velho. Contribuição de vassalos 5.400. Eita, porra, quebrei o jogo. Quebrei o jogo. Bom, vamos deixar as guerras mantendo aqui, né? Afinal, a gente falou que ia lá pegar nossas colunas de volta, então vai rolar ainda. Sim, o Vortex inteiro está sob vassalagem do Rei Fênix. Como deve ser. Para você, a gente pode ir por cima aqui. Se não tomar atenção naquela região da terra devastada ali, a gente chega igual. Dá para até montar outro exército já, velho. Tá, Ex-Watch vai para o level 3, que eu tenho que colocar uma guarnição aqui. Para a gente poder... Minha questura continua. Poder sair dessa região, né? Eu vou sair daqui só para causar rebelião? Vem que está zero, né? Mas você vê que ficou restável e eu já até saio antes, não tem problema não. Tido de Gator... Hum... É que só tem um porto, não compensa fazer isso aqui. Não compensa fazer isso aqui para aumentar o dinheiro, já que... Tem aí o negócio para aumentar oitenta por cento da renda da província. Ai, caramba, velho. Cinco mil de contribuição de vassalo é novo para mim. Para liberar a Guarda Fênix é level cinco, né? Tem que fazer o Santuário de Azurian. Aham. Bom, acho que eu vou guardar para quando no próximo turno construir a torre da Biblioteca de Rhoef aqui. E vão coordenar aqui os ataques. A gente tem que ganhar com o Noctilus, né? Mas eu não tenho visão da cidade dele para mandar alguém lá. Então vou mandando vocês para cá, ó. Orders que recebem. Estamos em guerra com esses malditos. Vamos resolver aí, velho. E aí, Rodolio, beleza? A treta é que estamos indo pegar nossas colônias bretonianas de volta, velho. Essa é a treta. Inclusive, deixa eu ver qual que é o senhor que eu estou devendo aqui na ordem que vocês pediram. Para a gente montar de exército. Porque eu provavelmente vou ter que montar mais um agora. Porque eu tenho dinheiro. Deixa eu ver aqui. Pedindo um herói. Um invoker que eu fiz. Mago do Vento, nome Yuno. Tinha uma pedida. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. A gente pode chamar o Goto que eu fiz para lutar para a gente. Mago dos Céus, né? Cheio de Magico de Bagia. Dá para fazer Custom. Herói Custom? Não é possível isso? Não é possível. E aí, Gabenão, boa tarde. Gabriel, boa tarde. Vou pegar esse aqui. Eu ouço o Godeif. Tá, aí, qual que é os outros que tem aqui na fila? Ahn... Mago da Luz, Lichit. Tá. Os vingos estão arrastando. Aqui é Juno. Aqui é Juno. Mago da Luz. Tem a Claudia, que só vai nomear ela. Aqui é... Lichit. Tá. Aí essas duas vão ficar juntas Porque duas magas com carruagem fazem uma estraga Que homem elfo? Não tem velho Fica o cara usando espada Tem que fazer custom Quem é que você quer que seja homem? Alistia ou outro? Os dois são homens? O cara vem de uma facção que só tem mago e mulher e quer que faça dois homens Não tem herói e homem Se não for mestre feitiços Que ordem? Então essa aqui vai ser Roberta E essa aqui vai ser Sina Clara Porque o povo está exigente Mestre feitiços Mestre feitiços não tem nem uma escola única Tem várias juntas Então não vai dar para fazer um marco específico disso Vai embora meu filho Tchau Você também vai embora Tchau Só gastei dinheiro Passa turno Vai demorar uns bons turnos até chegar na Bretonha Vai demorar uns bons turnos até chegar na Bretonha Tem que declarar a guerra no Malekith Tem o exército dos elfos no meio de Nagarith ali Senão não vai fazer nada Esqueci esse detalhe Boa Eutário Boa Isso ai Bota a ordem na casa Não existe mod mago elfo Qualquer tipo de senhor novo que tem Herói novo eu coloco E Rafa, boa tarde Fortune, boa tarde Sim, tem uns antes ai Mas quando chegar eu monto Aqui está estável Então vamos embora daqui Belenar, não precisa ficar aqui não A gente não está estável Agora a gente pega aqui Hummm Vai ter algum item da magia de luz Deixa eu ver Olha só Só por curiosidade Bola de fogo Talismã de Loic Ataque Pétrio Pingente no Trapaceiro Transembar É, não tem Não tem mais espada que da rajada de vento Também né É Se eu recrutar um mago customizado Você só vai vir com a espada superior Bom, de qualquer forma Um deles vai ser o Gormash Feitiços Pode ser esse daqui Pode ser esse daqui Rowan Esse aqui será o Lichit Ele vai ajudar aqui no exército da Yuno Que era, a Yuno era do vento né Céus Pode ser esse daqui Servante da torre Servante da torre Tá você meu consagrado Vai ter Primeiro guarda marinha né Padrão Mirana indo por cima do vórtice Vamos declarar guerra no Malekith Aqui antes que eu esqueça né Se não ele vai fazer a festa lenda em cima da gente Não há espaço para paz Com os elfos negros Gas civil está on fire Atacaremos todo mundo e todos Atacaremos todo mundo e todos Atacaremos todo mundo e todos A Vellorne A Vellorne se você cuidar dessa situação aqui logo Das irmãs Deixa as irmãs em paz A gente está mais em guerra com elas Vamos fazer amizade com elas Elas estão em guerra com nossos primos aqui Também Então vamos aproveitar isso Exatamente Paz nunca foi uma opção O turno que o caos vai vir é sempre um mistério O Master Arthensio O Master Arthensio Mas vou gastar para fazer essa Para que ele ganha influência Mestre Mago Tem montaria? Não tem não O nobre que tem Onde eu posso encontrar o nobre Em um lugar que eu não fiz esse negócio O Jardim Zélfico O nobre que monta na carruagem Bem útil Você pode aproximar O Chosen de Hoef O Chosen de Hoef Beleza Passaram de novo Tyrion e Otário Espero que vocês façam um ataque em breve Na Bretonja que estão com dois full stack colados aí A Laryl com a espada de Kayne está passeando Não dá para confederar com Lorion Quem é Lorion? Será que sou do Tyrion? Dá Só que no momento todos eles são meus vassalos Não tem interesse não As vezes que eu queria confederar eu já confederei Agora é só Vassalo O Teclas morreu Ele foi o primeiro que eu consegui vassalizar e ele morreu Porque ele está sozinho Ele não tem o que fazer Lá vem ele de novo Encheu o saco O famoso Vai lá libertar ele Você acha que eu vou perder meu tempo atrás de teclas? Olha o que eu estou fazendo aqui Eu sou o rei fênix, eu tenho que ter vassalos Gabriel Ué Eu recebo sua petição em nome de Se der para fazer vassalos em todas as séries com certeza Vem vindo para cá Belenar Bem vindo para cá Nirana Vamos para lá Vamos para lá Falta que toda a região ali é desagradável Triste Mas tudo bem Uh Liberou Fênix Arcana e Príncipe Ticacônicos Hummm Interessante Vamos deixar Fênix Arcana e Príncipe Ticacônicos Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Duas artilharias Esse daqui não reduz a manutenção do meu carinha lá das Carruagem voadora né Esse daqui reduz a manutenção dos meus arqueiros Vamos pegar esse daqui Que o dinheiro está alto mas não é infinito Pico branco pode melhorar para o level 4 Se não o que teclas atacar aqui na nossa ausência Vai estar bem protegido Se bem que Como você já tem muralha Põe a muralha aqui primeiro antes de fazer isso Melhor Falta a muralha de Gratidão Aurora aqui também A gente tem que ver se eu conseguir montar esse exército aqui e melhorar o do Belenar né Ele tem que trocar essas fatarias aqui para o mestre de espadas Irmãs de Acelorna não vai dar para pegar ainda também Que tem que construir O que que é mesmo? Esse aqui é o level 4 né Hummm É Ainda está em level 3 aqui Hummm Geralmente vou pegar esse crescimento e melhorar aqui no próximo turno Vai pro level 4 já E a gente Construir a parada das gemãs de Acelorna Que vai combar com o negócio de ele tirar fraqueza de dano de fogo dos dois inimigos Enquanto a gemãs de Acelorna bombardeia os caras de flecha Não lembro não Matheus Os vassalos estão jogando de calo, lógico Até que os vassalos de Elfos Nobres aqui estão bem ofensivos velho Os vassalos que eu fiz com o rei da tumba lá do rei terrível Eles estavam bem quietinhos mano Mas olha, eles estão bem ofensivos aqui É, ia ser um negócio bem avançado de ter no jogo, Gabriel, se tudo sair É verdade, vamos colocar uma fênix arcana no evoker Ele já tem uma fênix de cada né Mas eu destruco tudo com o caos Todas as vacações que eu faço de vassalos com o caos Tem tendências caóticas E... nossa Tomou o ar pro Malekith Adivinha pra quem vai sobrar batendo noctilhos? Que por que requ Randy? Que pedia você vai fazer para o seu trabalho Acho legal que ele está fazendo papel dele atacar as costas dos elfos né Mas puta cara chata velho O que você perguntar do que a cidade está chorando? O cara que destruiu o Teclas quer pedir acordo comercial, é brincadeira um negócio desse. Se eu chegar ao ponto de encontrar o Quick no mapa fica tranquilo que eu tenho muita flecha para tirar nele, farei um bom uso de tirar o alvo nele. Torsetai, vai para o level 4, antes do Longtile chegar ai. Eu não consigo pegar a águia aqui né, mas por enquanto a gente está com uma artilharia para encher o espaço, sem problema. Vem para cá. Vem para cá. Vou começar ali com o Leonese, depois a gente desce para Mucilon e acaba com todas as vassalagens deles. Mas não meu querido, eu espero ai que já vou pegar aqui para adiantar ao lado da minha, do jeito Belenarca mais importante, eu recuto minhas espadachinhas ali e passo para ele depois. Podem fazer aqui a Embaixada Elfica só para a gente ficar ganhando mais influência. Poderá adiantar ao lado da minha punta da minha, da minha punta. Osurion, montamos no meu lado da minha punta. E aqui o Rex Watch, três trono3 para poder colocar agora a ordem que são. A ordem pública está estável pelo menos. Vamos lá. É, o Vortex foi criado para impedir os demônios de abrir o portal a moda caralho aí no mundo, né? A magia do Vortex é para conter isso. Não é que eles saem do Vortex, o Vortex foi criado para segurar os ventos de magia ali e para fechar esses portais. Vem lá, Vortex, está chegando. Então, é para não abrir a moda caralho. Os bichos não aparecem lá no deserto do caos. No Vortex não aparece. Pois é, eu só queria tacar fogo no mapa com magia. Pegar um mapa cheio de florestas lá em Ateoloren, está com uma coluna de fogo ali. Não existe mais floresta, não existe mais batalha, não existe mais unidade. E é uma corrida contra o tempo para ver qual exército derrete primeiro no fogo. Ah, a campanha do Vortex é uma varza, né, velho? Os caras aparecem do lado da sociedade do nada. Não existe mais PC também, porque vai ter tanta partícula de fogo. Eu acho muito difícil que eles queiram encarar a gente em campo aberto. Então, eu vou em marcha mesmo com ela, sem medo de ser feliz. Para chegar mais perto. Opa! Pensando bem em Adalhard. Você está vindo tão motivado aí, minha taca aí? Eu estou tão motivado mesmo? Como é que está o exército do Belenar aqui? Calma, jogo. Então, dá para pegar aqui. Mais três, mais espadachim. Poderia tirar mais um, pegar outro mestre de feitiços. Que é para proteger o Belenar, né? E mais uma guarda fênix depois. Esses três arqueiros vão virar arma de Avelorn. Seus carruais de Tiranoqui. Mas tem dano mágico. Mas eu poderia ter colocado pela carruagem voadora. Enfim, pego os três primeiro. Que eu falei. Que é o que tem dinheiro. Eu estou ouvindo. Por causa que eles não podem andar subterrâneo no Vort, nem os anões. Mas os erros da floresta podem. Os erros da floresta usam as raízes do mundo, não o subterrâneo podre dos escapings. Não tem como você bloquear as raízes do mundo. Tá você. O invoker. Vem vindo pra cá também. Exatamente. E as raízes do mundo são definidas pelos elfos. Quem chama? Eu serve a Fênix Key. Se cortar as raízes do mundo, deve até fazer a floresta morrer no universo de Warhammer. Não duvido não. Então, a de Norska também morreu. Tem a floresta das garras lá. Que não tem aqui no mapa, né? Mas tem a floresta dos elfos da floresta lá em Norska. Que foi abandonada. Por causa da invasão do caos. Tá morta. Tá morta. Noctilus quer porque quer Lothar. O cara não larga o osso, velho. Pensa no cara insistente. Você é louco. Os caminhos subterrâneos no Vortex, velho. Ia ser um pesadelo de defender, velho. Ainda bem que não tem. É muito chato perseguir facção que tem em caminhos subterrâneos quando você não tem, velho. Como se eu lançar é a cidade deles? Bom. Que eu tô indo pra cidade deles. Então, elas por elas. Eu pego a cidade avançada e eles vão pegar a cidade level 1. Adalharde tá fugindo. Vai atacar quase o S menor. E pô, morreu. Atacou um meio stack de elfos nobres e morreu. E quer brigar com o nosso. Dance potranca. De novo, velho. Tem que dançar com o rei fênix. Não dançar. Que minha reina subiu pra 2800 ainda não é? Pode ser. Matriarca de Alirion. De novo. A gente alcança aqui. Nossa. Olha o exército do Octavius. Falou aqui em cara, hein? O Octavius falou aqui em cara. Tem... Seis colosso necrofex. O cara tá motivado, velho. Meu Deus, Octavius. Para com isso. Vai pra casa, velho. Você está bêbado. Bom, o Lothrion vai aparecer atrás deles. Isso é perfeito. Então, os patrocinadores vão na frente pra se matar nas guardas profundezas. Como você disse. O Lothrion fica aqui. Mexe-feitiços. Todos os necrofex estão ali atrás. Pega mais perto aqui. Aí, aqui a gente tem alcance. Tiranoch, chariots. Tiranoch, chariots. Pega você daqui. Acho que eu já trouxe uma coisa pra tirar a precisão. Não, chance de ir. Precisava ter capaceiro. Vamos ficar tirando até o novo Tyrion chegar perto aí. Por enquanto, a gente só tem que sobreviver. Por enquanto, o Lothrion vai aparecer um cachorro aqui. Passar uma bandeirinha aqui. Piscou rapidinho. Não sei se está escondido. Pega mais perto. Vai lá pegar esse cara aqui velho Vamos lá incomodar os guardas profundeiros deles Mas que foi Próximo O Eagle Claw,900 A mesma coisa errada A batalha O Fave Lekki O Adamant Próximo Languador O Eagle Claw Derrubo esse outro aqui agora Vou parar para jogar os debuffs aqui agora Vamos ver a presuntação final Aspenthana! Apenha um pouquinho aqui Apenha um pouquinho aqui Vamos avançar! Os tiros já estão chegando Os eagles estão chegando Caboço! Sanduíche de Vampiro Vamos pegar aqui a posição Frota terrível afundada Volte com o Raul entre as pernas para o cemitério dos galeões E nunca mais saia de lá Ele vai sair Derrotou com o Conde de Nocteiros Enderança mais sim com a lutar contra a costa dos vampiros Enderança mais sim com a lutar no mar para o exército Perfeito, vamos subindo lá agora Aquiles aqui já foi resolvida Pode colocar... Esse aqui me dá força da arma, valor das eras Tá aqui agora Pega para mim duas dessas E... Acho que eu vou com a carruagem de Tio Mar Que ela é mais tanque né Pode ser E aqui pode ir para o level 3 Acho que eu vou com a carruagem de Tio Mar Que ela é mais tanque né Pode ser E aqui pode ir para o level 3 Boa lá aqui do lado Vou chegar pertinho ali Pegar lá no próximo turno Já começar a atacar os aralhas na base deles No próximo turno já dá para alcançar Orders Tem que atacar com o... Com o invoca que ele tem agressão em cerco por causa das artilharias Vem lá Pronto para servir O que você procura? Tá Como é que está aqui a briga aqui em cima só para ficar atento Depois eu tenho que mandar um exército para cá para dar uma força Porque tem muita facção aqui para vocês brigarem Talvez quando eu terminar de montar esse daqui Que eu estou montando agora da Yuno Assim, esse exército que eu estou recrutando aqui Basicamente vai para o Belenar Que ainda está com um exército fraco né Mas quando eu montar o dela Eu mando lá para o Malekith Para a gente botar a ordem O molho dos marcos está funcionando Até onde eu sei Eu só lembro de um marco de colônia elfica Que fica lá naquela cidade de Ackendorf Dos Reinos Fronteiriços Que era o Matoi para segurar incursões de pele verdes Agora onde tem mais eu não sei Nunca fiz essa campanha de Ir tentar pegar colônias Eu lembro que os elfos tinham uma boa parte do Velho Mundo como colônia Agora onde estão os marcos Não faço ideia Ele está desembarcando na Bretonha Vamos ver se ele vai sobreviver Aliança Militar Nagarão de Carão de Cargo Ela vem com tudo hein Cadê a louca da espada de Kane Para ir lá brigar com os caras Mano Você é louco? Mano é um monte de Taverna e Saper Esquece isso aí Só foi dor de cabeça aquela bagaça Ih, Otário Acho que azedou para isso aí Ih, Otário Acho que azedou Ih, Otário Olha aí Pou É Triste Mas tá bom, pelo menos machucou as delas O mod das facções doidas O mod das facções doidas Que facção doida? Lost Factions? Que adiciona os Femir O caramba Trolls Tá tudo aqui Sim, sim Ogro Femir Arábia Tá tudo aqui O Mocelon recuando Porque viu que se sair da cidade Vai dar bosta para eles daqui a pouco Melhor que vocês fazem Que merda é Femir? Femir é tipo uma criatura anfibia Que parece um jacaré Embora seja anfibio Uma criatura do caos Esteban meteu o pé Votos de fidelidade Os nobres de menor prestígio Costumam escolher um patrônio mais influente Juram lealdade à dinastia dele Manutenção reduzida em 5% para elmos de prata Carruagens e skycuter Perfeito Flutuar no mar Se você mantém o almoço na barriga Enquanto todo mundo está gorfando A marinha é o seu lugar Passou vários turnos no mar Alcança de movimento mais 5% Para o exército da Mirana Tá, invoker Vamos começar aí Falou Cercou Cercou Desceu também aqui Ataca aqui Acho que eu só vou resolver Não tem porque lutar Vou ocupar para a gente pegar para o vale Level alto mesmo E já vamos proteger ele Vamos ver se já tem algum marco Não tem Mas tem recurso aqui De... Qual que é esse recurso aqui? Pasto Dá para recrutar fênix aqui Já tem ordem pública Pode tirar esse recurso também baixa E aqui vamos aproveitar agora Tirar uma das artilharias E pega fênix arcana Eu posso oferecer uma das artilharias Eu posso oferecer uma das artilharias Se eles tentarem pegar as artilhas da Mirana isolada Ela consegue brigar Se eles tentarem pegar as artilhas da Mirana isolada Ela consegue brigar Lasgacell Asur Asur Luremaster Leading the way Safaree Who calls? Magix unleashed Ah, é Albion O nome da facção É Albion O que você está falando aí? Albion Albion que fica em Albion Pegar a moção no próximo turno Vai ser um pouquinho difícil Dezoito na guarnição Tem dois full stack Embora pareça que está bem ruim Não Na verdade Dois full stack E aí legião, beleza? Deixa eu abrir uma janela aqui Aproveitar que está um ventinho Ameaçando uma chuva Está dando calor aqui Chegou na hora, velho Não, é bom que vocês me falem quando vocês estiverem dando problema aí, gente Que eu checo se não é aqui, velho Porque às vezes o problema dela é essa louca mesmo, velho Mas se não for aqui eu falo Mas qualquer coisa comenta, mano Ela estava com 20% de perda de pacote aqui do nada Tipo, o piloto está normal É só o BS metendo louco, velho Eita que o Malekith estava vindo full duraço, velho Caraca, 35 minutos esperando para achar uma partida Acho bem difícil, hein, legião Impossível, cara A classe aqui está perdida lá em Norsk, né? Vixe, a velhora está tomando um pau lá, velho Vou ter que ir lá depois, velho Vou te contar, hein, vassalos Vai lá, Rodore Boa sessão Bom, aí o monstro está vindo defender o Mucilon Esteban vai vir se matar Vai atrapalhar um pouquinho a reposição do meu exército, de boa Pelo menos um vassal dele a gente já vai livrar já Eu servei o rei Os Aswar precisam de mim Subjeção Escudo de pitolos Guardo pela primeira vez por sacadores de tumba no extremo sul Escudo de pitolos confere ao portador a proteção contra projéteis Tá Bom, a gente alcança ali o Mucilon A questão é, a gente aguenta brigar com o Mucilon Isso é imprudência Dois full stack, cheios de carruagem voadora Eu acho que vale o teste Vamo lá Ridiculoso Para o rei Não faça isso em casa, crianças O que eu estou fazendo agora, tá? Não repitam o procedimento em casa Como é que eu vou dar reforço aqui agora, se tem um monte de exército bloqueando? Bom, eu posso tacar o que é do lado de fora aqui A gente assusta eles de qualquer jeito, né? Eu acho Ah, eles querem porrada Bom, então eu vou ter que ir lá bater em três exércitos aqui do lado de fora Antes de brigar com os dois que estão do lado de dentro Vamo tentar perder o mínimo possível aqui, abusar bastante das carruagens voadoras E das nossas flechas infinitas aí Vamo lá Bora Tá, a nossa força aparecer ali atrás, aí é complicado Tá, vou sair correndo com os armas de prata aqui já Os guerreiros assombrados podem ficar aqui para bombardear os caras que sair Vocês... Tem que avançar tudo junto Beleza, bora Então minhas carruagens voadoras vêm pra cá Vocês aqui Vocês espera aí e vocês vão avançar pra cá Pra gente não tomar um sanduíche Vamo cortar aqui o acesso desse outro exército Quero você aqui Fênix é fora Ninguém chama você Tá, calma Calma é que aqui a situação tá louca Então... Pô, tem Black Knights Tá Isso é um pouquinho difícil de botar em Black Knights Mas vambora Vamo trazer os leões pra cá Vem pra cá vocês Minhas três Fênix Grupo sete Haja grupo Vem vocês três aqui nos Black Knights deles Na verdade vem pegar os arqueiros deles aqui atrás Vocês vão tomar a flecha e tá suave Vocês vêm pra cá Ficar muqueadinho aqui Vambora Acabou aí de Tio Mar 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 E aí vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os caminhadores, estamos de volta! Os campeões de Shadow Warriors... Marcha para a batalha! Açaí! Açaí, para trás! Açaí, para trás! Açaí, para trás! Açaí, para trás! Como você disse! Estamos de volta! Vamos dar um espaço aqui também! Vamos dar um espaço aqui também! Açaí, para trás! Vem aqui! Pode segurar essa galera aqui! Apoteose! Vem para curar os caras! Nós estamos de volta! Marcha! Seguiria das Sombras! Pode sair de perto! Vamos dar um espaço aqui! Volte-se! Pronto de serviço! Acordou! Shadow Warriors! Assas, ataque! Ative ocken-se! Fênix do Pico Fogariel! Sai, 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 sai Sai, sai, sai! Oh, meu Deus! Stormriders! Entendido! Loyal! Apenas eles! Aqui ó! Manta vole! 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 Isso! Apenas a azul sai daí! Ele vai obter! Apenas a azul sai daí! Apenas os guardas não são os seguidores! Apenas! Isso será feito! Apenas a azul sai daí! Apenas a azul sai daí! Manta vole! Apenas o arco! Apenas a azul sai daí! Apenas o arco! Apenas o arco! Apenas a azul sai! Apenas a azul sai daí! Apenas a azul! Apenas o arco! Apenas o arco! Apenas a azul sai! Apenas o arco! Vamos atacar aqui os grupos deles que estão chegando aqui Aqui matamos os Black Grey Knights deles, show ou não? Não está aqui ainda Vamos cercar mais deles aqui então Estou bem machucado aí pode voltar Muita-os! Espero que minha frente tenha conseguido fugir Levanta a voa aqui que tem muita cavalaria batendo em vocês Para os nossos ancestrais! Viva! Para o Asuriano! Sem sucesso Viva! Viva! Para o Asuriano! Volte! Assuriano princesa! Viva! 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 Foi tudo! Está terminado! A gente tem que pegar um ataque de trabalho Assuriano! 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 Apenas! Sim Estamos indo! Vamos! Por Asselian! Seguindo as ordens. Seguindo! Atta, em frente! Silveiros! Seguindo! Seguindo! Silveiros! Seguindo! Entendido! Ataca! Em frente! Vai ser feito! O Grêmio! Suado, hein? Será que sobra o exército ainda? Ainda tem outra batalha pesada para fazer, velho! As unidades humanas vão fugir e as mortes vivas têm chance de ter morrido de vez ou não. Puxado demais! A pior parte de atacar essas regiões que você não é agradável para colonizar é que demora para repor, né? Vai caramba! Olha esse campo de batalha, velho! Rapaz! E a ferniz azul morreu, a vermelha não sei se conseguiu fugir, mas a azul morreu. Os nossos alianos são colegas! Aqui é o que? Ah, é um Vargas que eles tinham. Osss! Ahn... eu perdi só a ferniz azul mesmo. Por inteira, eu não consegui fugir. Bom, vou fazer a reposição, né? Porque eu vou precisar aqui. Espero que tenha medo de eliminar alguém, hein? Nunca! O cara, inclusive, eu fugi ainda com esse Black Green Knight. Eu já estava com 5 cavalarias atrás dele mesmo. Rapaz! Lady of the Phoenix Court. Ahn... vou ter que pegar uma coisa que dá... Cadê a Isha? Isha... reposição. A deusa da fertilidade abençoa os fazendeiros e as mães, mas também os adeptos que se perdem em terras perigosas. Você vê que a Mirana... Se tiver uma coisa que envolva a lua, combina mais. Mephlan é água, Diof é fogo, Rukon... Deus dos Terremotos... Cairnos é da caça... Não pode ser Aish mesmo, então. Eu vou levar o Aishu. Oriya! Ah, é pro invoker aqui, vamos colocar... Eu fiz bosta com ele, não tinha que ter pego magia. Esqueci que fica lá na frente a parada. Agora já foi. Qualquer item mágico que a gente tiver, a gente coloca nele então. Eu tenho aqui de bola de fogo. Tarisman, lembro que eu peguei aqui a cora dourada. Espada de anti-heróis, pode ser. E vamos lá agora atacar a cidade que importa, né? Bom, felizmente nossas carruagens voadoras ainda estão com bastante vida, então elas conseguem tirar bastante flecha neles ainda. Só eliminando os arqueiros a gente ganha a batalha. Vamos lá, aqui tem muralha. Salvou? Porque essa aqui é tenso. Ah, dragão ficou tão comum igual um piqueiro. Aí a gente colocou a graça. Tá, eu vou deixar essa fênix aqui atrás já para ela sumir, porque eu não quero que ela participe da batalha. A espada da China a gente vai subir depois que a gente matar os arqueiros. A ruagem fica aqui. E a fênix arcanic vai participar, fica aqui. Então passa para cá, vocês podem tirar os arqueiros deles aqui. A fênix também vem para cá. Você vai embora, a fênix. A dodói vai embora. O guerreiro das sombras aguentaram firmemente lá, velho. Se não fosse espreitar, vai ela batendo nas arqueiras enquanto isso. Deixa eu tentar jogar esse fogo aqui. Tem nem que olhe tanto de opção boa para jogar fogo aqui. Só precisa achar uma guarda-tumba. Primeiramente fica aqui no portão. A fênix também está com o portão. Com a sua filha em um cavaleiro e o outro lado. Ou seja, por isso a gente está com a sua filha. Então passa a sua filha. Não estiver com a sua filha. Como você não está com a sua filha. Não é melhor a sua filha. Taxa um cavaleiro descoberto. Rescute-se. Pesce-se. Que as calças de um cavaleiro que gostaram. Vamos lá ajudar aquela flecha nos caras ali, que senão a gente vai tomar muito dano necessário. Vai ser feito! Fala! Pratos de Alfa! Como você disse! Agrae! Eu vou tentar matar esse chato aqui. Tadinho do zampiro, ele quase não tem arqueiro. Atira até o cara desistir de vez aqui, ainda tem sete querendo brigar ali. É, voltou ainda. Vou jogar outra cura aqui na fênix. Ok, matamos um general deles ainda. Sem estar mirando nele. Beleza-se! Criaturas ignóbeis que nem sabem puxar um arco e flecha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lucha, matou! Acredita de... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui outra tecnologia da fênix Vamos subir aqui Desse lado para pegar essa toy que está atirando a gente Vou deixar vocês assim Se não tomar fogo amigo nosso Você vai poder atirar nos caras normal Não O mestre feitiço pode subir lá Quer dizer que não tem mestre feitiço Mas o invoque pode subir lá Ele briga tranquilamente com quem estiver na muralha O outro grupo de arquitetas Outro grupo de arquitetas Hum E aí pegou bonito! Aí desistiu de vez, finalmente... Você tá perdido mesmo essa batalha, louco? Mas eu tô basicamente mexendo nas águas voadoras aqui com flecha e nucando os arquivos deles enquanto eu atiro no resto aqui que tá na buralha moscando. É só isso. Tá, tirei uma toy deles. Mesmo sacerdote aqui também é louco, né? Nem pertenço de volta que não vai dar tempo. Só vem pra cá. Eu não posso pensar! Assa Brit, restaura os altos! Espectro Rei! É uma unidade nova, vocês não estão acostumados com a unidade nova, né? Primeira campanha que eu tô jogando de alt-long que vocês estão vendo usando essa unidade aqui. Só queria pontuar aqui que se eu estiver prestando atenção direitinho... Parece... deixa eu ver... Parece que o projétil dessa unidade sai... Do arco, né? Ou não, tô saindo de um lugar aleatório pra todo mundo? Tá saindo do arco, o projétil. Não, tô saindo do mesmo lugar. Eu ia falar que ele tá melhor que o resumo do Crepúsculo, mas não. Então... Neste caso, tudo bem. Projétil da terra para Al'thlan! Perceirão! Projeirão! Eu vou para Al'thlan! Lyon seagarr! Quarta! Nós vamos obedecer! Distrito! Não tem mais um negocinho de magia, infelizmente Não tem mais um direito! Sem o direito! Vai ser feito! Orders são recebidos! Vamos avançar! Entendido? Eu concordo! Vem! Vamos avançar! Tem mais um caminho! Vem! Como vocês dizem! Atreverte-nos! Se não fosse o Skycutter, eu ia ficar�. Eles estão fazendo uma limpa pra mim. 8 mil de dano. 11 mil de dano. 10 mil de dano. 10 mil. 7 mil. 7 mil. Quase 8. O que será feito? O Master de Hora! O thinlir o teens. 10 mil. 9 mil. 11 mil. 11 mil. 10 mil! 10 mil. 10 mil. 10 mil. Chega aqui e vamos bombardear esses caras aqui, ó. Ele até tá tirando a gente já. Tanto mundo, ó. Olha, vocês estão Estão atirando porque não estou vendo nenhuma munição saindo Estou achando que tem a munição já sendo acabada também Não sei se está bugado isso Acho que acabou a munição das minhas águas Só que não está mostrando Está estranho, eu não estou atirando nada Agora é hora de usar o poder melee delas Que é igual uma águia Cinco águas da muralha É muito mais que cinco, porque cada grupo tem mais de uma Entendido Assar, ataca! Por Loughlin Aproxima que vocês já que a gente vai pegar as torres Acho que eu vou precisar de vocês Temos que irá Nós vamos abencar Temos que irá Certo Como vocês vão sair Imediatamente Coelho o norte Um sul vai ser Temos que irá Temos que irá Temos que irá Temos que irá Eu vou até espoilar e ocupar, porque eu não vou conseguir repor nada, porque eu vou pegar a cidade e eles vão me cercar com os exércitos que eles tem ainda restantes, já que eles vão ter que atacar um povoado, então eu não vou conseguir repor nada, eu tenho que repor, espoilando e ocupando. As ordens recebem! Sem erro! Rapaz, quantos mortos eu tinha aqui? 2.800. Você é louco, velho! Eu vou guardar a tumba aqui, todos os meus espadachins. Eu vou ajudar aí. 4x6, 5x7... Tem que fazer mais fantaria para dar uma força aí. O que é isso? Versagem da Esperança. Um grupo de Black Knights aqui em baixo. O Zerker ainda tem munição. Pra gastar. Eu acho que eles estão puxando a munição como se eu estivesse ainda, mas não tem nada. Tem que mandar essa aqui no mod da unidade depois. O Zerker ainda tem que mandar essa aqui em baixo. Entendido. Aqui é o Homem de Armas. Aqui é o Homem de Armas. Vamos lá. O Homem de Armas. Todo mundo aqui agora. Acabou. Acabou-se. 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 É tipo, ah, carros está vindo, uau, que investida. Ador, a Hammer chega, pá, trem, tomas o trem, tocando de fundo, estouradaço. Já era. Muito bom. Muito bom.